Quisera eu apenas sentir o calor de tuas mãos E demorar-me nos teus olhos Sem ver o passar das horas No romantismo de quem demora A falar-te sem pressa Desse meu amor por você Quisera eu, coelhinha Sentir você nos meus lábios Suspirar no toque dos teus afagos E demorar tanto no teu gostoso abraço E ficar, ficar ali Te sentir, te desnudar toda Quisera eu sentir o teu sabor O teu cheiro embriagar-te Dos meus anseios de ter você De uma vez no suor da minha pele Ao adentrar-te Entrar em ti Fazendo do teu ventre o meu lugar favorito Cativo Morada desse homem que te quer Somente minha Quisera poder ouvir dos teus lábios O meu nome proferido com sussurros Pedindo mais Ser o desatino de toda tua lucidez E orgasmos Múltiplos Demorados Quero ser o tremor do teu corpo Roçar o teu desejo Ah, num vaso de prazer Muito além dos instintos em minha poesia Queria Sentir você Tocar a tua alma Me ligar em você E eternizar este momento Fazer real Pra além dos meus pensamentos Você A beilhinha É como um vício do qual me alimento Me sustento Sou viciado em você Aprisionado pelo teu olhar Você Meu amor Cativa o meu coração E eu Vagueio no infortúnio de uma imagem perfeita De você nua na minha frente Por entre devaneios Sou envolvido pelas ilusões desmedidas Da minha mente tão poluída Que me fazem caminhar na neblina Que te esconde do meu olhar Eu choro Pois te quero Te busco e eu Posso apenas imaginar Te desejar Em meu silêncio Sim desenhar a tua Tuas curvas Tua silhueta Tua silhueta Com ponta dos meus dedos Sem mim Quero estar em você O sentimento O sentimento que bate Infernal Amor sem barreiras Queima a arte Te busco Vontade de bagunçar os lençóis da alma Do tempo sem ponteiros Que marcam as horas No espaço que criei pra mim e você Eu te quero Te faço minha todas as noites E comungo do teu corpo Absorvo o teu cheiro O teu gosto Sinto os teus beijos Doces beijos Tua boca gostosa Em minha boca Delícia no meu corpo Enfim Adormeço nessa estranha vontade O coração acelera Não sabe pra onde ir Te fantasio Com minha mão Tento satisfazer o delírio De não querer estar em nenhum outro lugar Que não seja em ti nessa viagem Eu estremeço só de imaginar o que Sinto Te sinto O meu amor por você Não tira férias Ah, como eu te quero Milhões de vezes que hoje te quis Se soubesses o quanto Te desejo Não estarias aí Mas aqui Por isso me alegro no gracejo De te falar desse amor De te falar Do meu sonho que acordo Num estalar de dedos E acordo e vejo Que não passou de um sonho Que abrilhantou a minha noite O meu gostinho de Receber você como um presente E desembrulhar você Suavemente Acredite amor Você é o presente mais desembrulhado Que a vida me entregou Chegou sem fita colorida E o tempo que já tinha antecipado Rasgado o papel de embrulho Do qual você vinha em volta Confundir-me Nos sentidos Não sei Há tanto tempo Não sei Estou desabituado do amor Por isso falo desse meu sonho De te segurar Em meu corpo Te arranhar com meus dedos a mente E te amar Amar tua silhueta Desenhar-te perfeitamente Nos meus devaneios E te envolver Com os meus lábios Ouvir de tua boca O meu nome Misturado com sussurros Pedidos e gemidos No orgasmo Quisera eu Apenas sentir o calor De tuas mãos E demorar-me em teus olhos Sem ver o passar das horas Ah, meu amor Quisera sentir-te Nos meus lábios E te fazer suspirar No toque dos meus afagos E apenas demorar-me No teu gostoso abraço Meu amor Tão minha Meu doce amor Sou seu E nada mais importa Te amo Se paintings Que tu te deixe touchdown Doceanı Digo E a signora E a signora allai ação Legenda Adriana Zanotto